O Diego Silva mandou aqui um superchat pra gente, ele fez uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, né? Depois de musculação, quanto tempo de cardio? Como é que essa relação de musculação e cardio, elas são complementares? Uma anula a outra? Se eu fizer um longão de corrida, eu posso treinar? Ou se eu treinar, eu posso fazer um longão de corrida? Isso é uma boa pergunta, isso chama treino concorrente, né? E na verdade não, um não anula o outro. Existe uma pesquisa que está sendo feita, mas assim, é uma coisa muito específica e inconclusiva que talvez quando você faz um treinamento de hipertrofia e depois você faz um treinamento de resistência na mesma musculatura, ou seja, vamos supor, eu treinei panturrilho e fui jogar bola, pode ser que atrapalhe porque a nossa predisposição genética é mais favorável a aumentar a resistência do que a força, porque a gente usava para correr e tal, mas isso é muito inconclusivo ainda. O que a gente sabe de melhor é que misturando os dois a gente tem melhores resultados, então a musculação gasta caloria e constrói músculo e o aeróbico ele gasta mais calorias ainda e ele constrói, o que o pessoal não fala, esquece, é que ele constrói o condicionamento para que você consiga treinar mais pesado ainda. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma rosquinha concentrada, tudo bem, você está fazendo um exercício que é com um alterezinho, aqui tranquilo, só o bíceps, um músculo pequeno, você leva o bíceps até a falha e está tudo bem. Agora, quando você vai fazer um agachamento livre, que você usa dos quadríceps, isquotibiais, adutores, glúteo máximo, médio, mínimo, os eleitores de espinha, você usa o corpo inteiro para fazer o agachamento livre, o que que às vezes acontece? Uma fadiga que a gente chama de fadiga central e não periférica, coração e pulmão acabam antes da musculatura, isso para quem quer construir músculo é muito ruim, porque eu não levei a musculatura até a falha, se eu não levei ela até a falha, ela não vai responder no melhor, mas por que eu não fui até a falha? Porque o coração e o pulmão limitou, então se eu melhoro meu condicionamento cardiorrespiratório, eu consigo mais hipertrofia de tabela, então é importante. Agora, o tempo depende da estratégia, do momento, pode ser 10 minutos, pode ser 1 hora, é muito aberto. E qual que é o melhor para você ser um cardio, o que você mais gosta e o que você mais recomenda? Bom, o cardio é o seguinte, qual que é o objetivo desse cardio? Então vamos assumir que eu quero definição muscular, qual é o melhor cardio? Qualquer um. Porque esse cardio ele está entrando para quê? Só para gastar mais calorias. Então se você quiser correr na esteira, bicicleta, elíptico, se você quiser fazer jiu-jitsu, se você quiser jogar bola, natação, tanto faz. Agora, vamos assumir que eu sou um ciclista e eu vou fazer um cardio, eu tenho que fazer o cardio na bicicleta. Quanto mais específico for da modalidade, melhor. Porque também tem uns caras, vamos pegar o Musi, por exemplo, o Musi faz muito bike. Sim. E ele é um cara pesadão. Sim. Então pense que talvez uma corrida oferecesse um risco maior de lesão para ele do que uma bike oferece que não tem impacto. De lesão articular, sim. Porque apesar do Musi ser muito forte, para quem não sabe o Paulo Musi, para quem não conhece, não é possível, mas ele é um cara que tem o corpo de um fisiculturista. E ele é muito pesado, ele deve ter uns 115, eu acho, mais ou menos. A última vez que eu falei com ele, acho que era 110, 115, alguma coisa assim. E esse peso está na articulação, tudo bem, a musculatura dele é muito forte, a articulação sofre menos, mas ainda é um cara muito pesado. Então se ele evita o impacto, isso é bom para ele, porque o impacto é bom. O que a gente tem que lembrar é que o impacto faz bem. Por exemplo, existe um efeito que chama efeito eletropiezo, quando quiser procurar. Você aplica uma carga no teu osso e o impacto aplica essa carga. E isso aumenta DMO, densidade mineral óssea. Ou seja, quem corre e fica dando impacto no osso, ele tem o do osso mais duro. Então se eu for trabalhar com uma senhora que está bem articularmente, mas ela está com a densidade mineral óssea baixa, que ela tem risco de fratura, já ouviu falar, por exemplo, de senhoras que, ah, ela caiu e quebrou o fêmur. Não, ela quebrou o fêmur e caiu. Normalmente é o contrário. Meu Deus. É, porque está com tanta osteoporose, o osso está tão poroso, que qualquer carga que aplicar ali de mau jeito, quebra o osso e depois ela cai. Não é o contrário. Porque se for, imagina, só ela, só os idosos, cai e quebra o fêmur. As pessoas mais novas, não. Não, é porque é o contrário. Quebra o fêmur e depois ela cai. Uma pessoa dessa fazer uma corridinha, se ela está bem articularmente, é ótimo. Porque esse impacto aumenta mais a densidade mineral óssea. Que massa. Então você tem que ver, é muito complicado a escolha dos exercícios. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com uma idosa, ou um idoso, como eu já trabalhei, sabe o que era óbvio que eu indiquei para ele? Qual? Dança de salão. Mas eu falo, mas por quê? Porra! Que isso? Tem um bingo. Tem um bingo aqui? Eu sou embaixador de dança de salão no Brasil. Ah, é? Pô, aqui é... Marista, dançarino. O que? A coisa que eu mais defendo nesse canal aqui, eu acho, dança de salão tinha que ser disciplina obrigatória em escola. Eu te pergunto, então, por que para um idoso? O que você vê de melhor? Eu, ó, o que eu diria da minha cabeça. Essa, um, tem a parte social. É isso. Então, o idoso... Já matou. É isso. Porque, assim, é atividade física, beleza. Mas é importante o idoso que ele está, num período da vida mais recluso, esse filho já foi embora, tal, ele ter ali uma pessoa para dançar, trocar uma ideia, um contato físico. Mas o cara está viúvo? Já encontrou uma véia? Pronto. Já está no sucesso. Entendeu? Então, assim, na hora de você escolher, você entende assim, ó, você fala, indica um aeróbico, qualquer um. Agora, indica um aeróbico, meu vô, que é isso, ele está bem... É. Ah, então, assim, ó, é esse. Então, por isso que não adianta. O computador nunca vai superar. Né? Ah, vou baixar um aplicativo que eu pago lá, R$19,90, para fazer um treino. Tudo bem. Pode funcionar. Para quem não tem nada, metade é o do. Você está perdido? Vai lá e paga. Tudo bem. Só que o melhor trabalho é esse daqui. Você vai conversar com alguém, vai trocar uma ideia, vai sentir. Eu pergunto um monte de coisa, por exemplo, no meu questionário, que chama anamnese, né? Que anamnese é um questionário da área da saúde, é só isso. Esse questionário, eu pergunto, por exemplo, 40 coisas. Você entende que são 40 combinações que vão me dar um resultado? Então, uma coisa, às vezes uma coisa anula todos os 39. Então, assim, é uma... Então, assim, é uma coisa, às vezes uma coisa, às vezes uma coisa, às vezes uma coisa. Então, assim, é uma coisa, às vezes uma coisa, às vezes uma coisa.